Olá! Ora bem, antes de mais nada, quero que vos lançassem um desafio e que vocês me lançem um desafio a mim, porque não é que eu esteja preguiçoso, que vocês sabem tudo preguiçoso, eu não tenho nada, só que é tanta atividade, tem que ter coisa, porque na verdade, opa, isto é o canal da Cidade Curiosa, e a Cidade Curiosa, enfim, é muito mais do que explicar regras de jogos, abrir caixas, ou fazer unboxings, e não sei o que mais, não, vocês sabem, nós temos N de atividades, o N de atividades, somos carregados delas, e portanto, não vai sobrando o tempo para fazer tudo o que nós queríamos, mas ainda assim, eu quero que vocês me mandem um desafio, que é, qual destes 3 jogos, querem que eu faça já, muito brevemente, uma regrim, ok, uma explicação de regras, e depois até o meu comentário, portanto, são jogos que eu já experimentei, mas preciso jogar mais um bocadinho para ficar mesmo, assim, top, e portanto, fica o desafio de mim para aí, e daí para aqui, qual destes 3 jogos, The Gallerist, Through the Ages, ou Panamá, que se querem ver, numa review, rapidamente, agora, o que é que nos traz aqui, o de sempre, as maravilhosas surpresas, da Cecília, ela também está a breve, a fazer aqui mais também uma reviewzinha, que ela também gosta disto, e tal, também eu gosto muito de olhar para, de a ver neste canal, Ora bem, vamos então, chegou mais uma encomenda, mais umas surpresas, como dito, da Cecília, e vocês sabem que é sempre, na muxa, não sei como é que ela faz, e ainda agora o Spyfall está a ser um hiper, top, mega, impecável, Success, ah, vou falar nisso, vocês não conseguem ver, mas aqui escrito está, o autógrafo do, a sério, Sarcásio, Sarcásio, se por acaso um dia, que vai ser difícil, diz este vídeo, diz-te na altura, e acho, pá, curti milhões, pá, gostei da tua simplicidade, da tua disponibilidade, 5 estrelas mesmo, fiquei surpreendido, um gajito que tem, 4 milhões de subscritores, podia ser assim, um penerento, mas não é, altamente, curti mesmo, gostei mesmo, e na altura diz-te assim, olha, atenção, estás a ver esta canalhada toda, esta milagre, tens uma responsabilidade brutal, pensando nisso, tens mesmo, já vi 2 ou 3 vídeos, até gostei, gostava, porque pô, rei, mas olha, se pudeste fazer um favor, é assim, de vez em quando, mandam-se estudar matemática, dava-me jeito, pá, ida lá fazer umas equações, e não sei o quê, faz, pá, umas equações também, no meio dos teus vídeos, ajuda a malta, porque a mim dava-me jeito, que eles curtissem fazer umas equações, uns sistemas, umas funções, falem-lhes realmente mais, pronto, vamos então, já está, isto da treta, vai-se abrir no caixote, não é, estou aqui numa luta feroz, opa, vamos lá ver o que a cara nos reserva, consigo ver aqui uma mega surpresa, anda lá, já está, agora bem, first one, a tela está aos fins, estava ai a morder os deuses, que nem é costume, já estava nas unhas, é pena a camara não gola apenhar, isto não dover, é isso, vamos, coisas pesadas, ora bem, já vem o primeiro, qual é que vai ser, é pequeno, já estas a vê-lo, já estas a ver, Eu não estou a ver! The Fenton Society! Já é, já é fiz! Grand Palace Hotel! Bienvenue! Outro cenário! Deixa-lhe se vocês conseguem ver! Frederic Colombien Herve Marly Vincent Dutrethe Vamos ver aqui um bocadinho sobre isto! Sociedade Fantasmagórica! Cuidado! Deixa-lhe se eu ver aqui um bocadinho! A Sociedade Fantasma é um jogo de caça aos fantasmas dans lequel vous allez un carnet de soarno-espirite frappeux cherchant à ruiner um palácio! Ok! De lá atrás dos fantasmas chegam a tentar arruinar um palácio! Promete! Ah! De quantos época isto é? 2 a 4, 8 ou mais que será-lhe plus rapide! Ok! Desta folie parece que é uma grande festa todo maluco! Opa! Estes promete! Gosto! Um jogo da FanForge! Tem um aspecto! Gosto! Coisas misteriosas! Que caixa grão! Que caixa pesada! Até tenho medo! Como é que vou-te mostrar? É este ou este? Não! Este é o último! Este é o último! Diz ela que este é o último! Carai! Qual será? Este é agora! Ou será que estou a vê-lo? E eu ainda não! Ua! Uh! Distante plan! Ui! Que isto é muito bom! Ora bem! Meus amigos! Steve! Filipe Liu! André! Santiago! Não sei do nome do outro! Kinshasa! André Silva! Tiago! Miguel! Cá está ele! Eu disse-vos que tinha coisinhas boas! Distante plan! Ora! Para quantos é que estudar? Players de 1 a 4! Tempo! De 1 a 2 anos! Portanto estão a ver! Isto vai durar! 1 a 2 anos! Espera propaganda-run! Maltamente! Distante plan! GMT! Brutal! Estamos! Para vocês saberem! Estamos no Afeganistão! Exino of Tribal, Ethnic, Colonial, and Gold War, Conflict Across the Ages! Portanto uma vez! Estamos com a Al Jazeera e não sei o quê! Eu li umas reviews! Eu li uns comentários! E acho que um dos jogadores tem que representar a Al Jazeera! Ou a Al Qaeda! Portanto não sei como é que vai ser isto! Ok! Hoje à noite! Já sabem! Estou convidados! Sítio do que chume! Top Secret! Não esqueçam da senha da Password se não entram! Que isto tem que ser tudo camuflado! Que é tipo resistência francesa! Olha para este cenáriozinho! Hein! Estão a ver? Coin! Isto é! Vum3! Isto é uma coleção para quem conhece! O Coin Collection! Ora bem! Vamos a mais! Isto é uma caixa! Não está quase nada! É pouquinha coisa! É! Eu vou saber muito! É um pouquinho mas... Mas boa! Um pouquinho é mais boa! Mas morning! Não é? Pois! O que é isto? Behind the Park Baker Street! Ui! Mais um policial! Epa! Isto é bom! 2 a 4! 10 ou mais! 30 minutos! Um jogo para 2 a 4! Olha que bom! 2016! 18 personagens! 6 casos! Files! Tadadadada! Another criminal is on the run! And Shadow Comes as a lead! Of course! He'll have the sculptor behind bars in no time! Altamente! A Game by Robin Lee! And Steve McKenzie! Z-Man Games! Prometo! É bom! Portanto! Assistiram sempre nesta cena da deduction! A lógica da Cecilia! Puxar pelo brain! Uou! Muito bom! Altamente! Port Royal! Isto é uma expansão! Não vou lembrar que está em alemão! Não dá hipótese! Mas olha! O Port Royal é brutal! Vai ficar ainda melhor! Calls for Expedition! Are not enough! Anymore! Muito bom! Port Royal é uma expansão! Um jogo que realmente! André Silva tinha aconselhado! Oh! Já acabou! Já não vai mais! Já só ao tal! Uuu! E-motion! Vocês já viram! Meio de Macacos! Poderam que eu! Eu acabei de chamar Macacos aos nossos subscritores! Não pensei a querer! Aí vai! 3! Ipa! Se este é puto! Porquê que tu me arranjaste aqui? Ela está está hilário! Mas vou abrir! Vou mostrar! What? Version Queen! A sério que tu me andaste vir isto! A sério! Dois a sério! Oh! 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 Gente! Vocês estão bem a ver isto! Oh! Já estão à porta! Ah! Eles já chegaram! Isto não é direct! Como é que é preferível! Abra aí! Idley! Ah! Calma! Que é só logo à noite! Oh! Rua! Vamos embora! Que é só logo à noite! André! André! Steve! Felipe! O outro André! Miguel! 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 Miguel Rodrigues! É muitos Miguel! É só Miguel! Peço a embasão dos Miguel! Peço a embasão dos Miguel! Peço a embasão dos Miguel! O que é que vocês querem mais? Torradinhas e chazinho? Travam vocês! Fecha favor! Oh! Gente! Está feito! Já está! Não tenho mais nada a dizer! Olha! Aqui estamos! Aqui estamos na Religion Wars! 1559 a 1598! Ok! Estufo! Rapaz de cenário! Temos muito que ler! Muito para aprender! Temos que abrir isto! Temos que abrir isto! Temos que esfrer isto! Logo à noite! Há que lhe regras! São nestes para logo! Portanto! Cabe aqui! Cabe em 4! Cabe em 6! Dá para 10! Podem ser 10! Pronto! Vou-me despedir! Obrigado! Estamos quase a chegar aos 400 subscritores! Já agora! Aqueles que de vocês quiserem ajudar aqui o canal! E a Cidade Curiosa! Portabela! Partilhem! Peçam subscritores! Também faz jeito alguns! Ok! O número também conta! Embora a gente goste de facto de saber que temos subscritores que nos veem! Que nos seguem! E que gostam realmente dos nossos vídeos! Dos nossos jogos! E etc! Pronto! Acho que me esquecem de qualquer coisa! Mas paciência! Fiquem para o próximo vídeo! Até ao próximo! Como sempre! Tratem dessa saúde! Fiquem bem! E obrigado por estarem aí desse lado! Thanks for watching! Um abraço! Tchau! 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 Tchau!